Olá, galera! Beleza? E aí, vamos para mais uma aula de História do Brasil? Eu sou o professor Jérgio Chacon e hoje nós vamos falar do período regencial. O período regencial, ele acontece de 1831 até 1840. Justamente com a abdicação de Dom Pedro ao trono, ele vai embora para Portugal e vai deixar aqui o seu filho, Pedro de Alcântara, menino ainda, de 5 anos. Então, essa imagem aqui, importante, histórica, que representa essa partida de Dom Pedro e aqui, Pedro de Alcântara, que viria a ser depois Dom Pedro II. Esse é um período da História do Brasil que acontece muita coisa, muita briga, muita treta. Alguns historiadores vão até dizer que é um período quase republicano por questões ali de eleições, enfim. Então, a gente vai entender esse movimento e entender os grupos políticos. Então, para isso, é importante, quando você vai estudar esse assunto, ficar ligado nesses pontos fundamentais. Primeiro, conhecer e analisar aí os grupos políticos mais significativos desse período. Então, quais são os grupos políticos? Por que eles são significativos? Além disso, compreender os motivos da antecipação da maioridade. Por que, então, há esse movimento da maioridade, né? Por que Dom Pedro, então, é tornado maior e assume o trono? E, por fim, conhecer as revoltas do período regencial. Então, quais foram as grandes revoltas desse período? Muito bem. Pensando no contexto rápido, então, nós estamos na passagem da abdicação. Essa passagem que vai deixar o príncipe herdeiro aqui no Brasil com apenas cinco anos. E aí, teremos uma junta de governo que vai assumir o poder de forma transitória. Essa junta aí, ela vai, então, caracterizar as disputas dos grupos políticos à época. Então, esses grupos políticos que são os liberais moderados. Esses liberais moderados, eles fazem parte aí dos proprietários rurais do centro-sul, militares, padres e profissionais liberais. Eles viam na figura do imperador uma fonte de manter privilégios. Então, a ideia de ter o imperador para eles era bacana no sentido de uma manutenção de privilégios. Eles buscavam manter uma ordem de governo centralizado. E, por fim, aí quem se destaca nesse grupo é o padre Diego Antônio Feijó, o jurista Bernardo Pereira Vasconcelos e o jornalista Evaristo da Veira. Outro grupo político importante nesse período são os liberais exaltados. Bom, liberais exaltados, a própria expressão já indica, né? Exaltação, algo mais duro, mais forte. Então, aqui eram pequenos proprietários rurais, profissionais liberais, padres e funcionários públicos. O que essa galera queria? Queria mais autonomia para as províncias. E uma monarquia descentralizada. E alguns queriam até mesmo uma república. Se liga nisso aí, que essa galera aqui vai ser responsável, em grande parte, pelas revoltas que acontecem no período regencial. Além disso, queriam criação do direito ao voto. Lembra lá a Constituição de 1824? Voto indireto, censitário. Se não lembra, volta nas aulas anteriores. Eles queriam também o federalismo e o fim do poder moderador. Federalismo, lembra? Cada província com a sua autonomia. E o fim do poder moderador. Aquele poder em que o rei tinha o poder sobre os outros três poderes. Executivo, Legislativo e, isso mesmo, Judiciário. E do Conselho de Estado e do Senado vitalício. Essas teses aqui, da galera, dos liberais exaltados, são teses fortes e que a gente vai perceber que elas vão se impor num certo momento da história. Por fim, o destaque aí dos liberais exaltados é Antônio Borges da Fonseca. Além desses dois grupos, temos os tal dos restauradores. É aqueles que têm saudade, saudosismo de Dom Pedro. Então, essa galera é formada de funcionários públicos de altos cargos. Então, veja bem, não é funcionário público de cargo baixo, de funções mais simples, corriqueiras. São funcionários de alta patente, aqueles que têm mais poder, então. Alguns oficiais do exército e também grandes comerciantes portugueses. O que essa galera quer, né? Elas querem aí manter práticas conservadoras. E essas práticas buscam a recondução de Dom Pedro I ao trono. É óbvio que isso é um movimento muito difícil, porque tem uma rejeição muito grande a Dom Pedro no Brasil. O destaque desse grupo é José Bonifácio de Andrade Silva. Mas, com a morte de Dom Pedro lá em 1834, essa corrente vai enfraquecer e vai se incorporar a outros grupos políticos da época. Então, esses três grupos aí, eles marcam todo esse período histórico. E aí, nós chegamos no contexto das regências e mais algumas ações políticas. Então, no primeiro momento, nós vamos ter aquilo que a gente chama de regência trina provisória. Que é de abril de 1831, que foi eleita pela Assembleia Geral para governar o Brasil. Então, a Assembleia Geral se organiza logo depois da abdicação e vai eleger aí essa regência trina. Com três personagens importantes da história. Francisco de Lima e Silva, que é esse senhorzinho bonito aqui. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. E José Joaquim Carneiro de Campos. Então, a regência trina, ela vai ser substituída pela regência trina permanente, em julho de 1831, por vontade dos moderados, do grupo político dos moderados. E essa regência vai ter a manutenção de Francisco de Lima e Silva. E aí, dois novos regentes vão surgir na história, que é o João Bravo Muniz e o José da Costa Carvalho. Então, essa regência vai ter um papel importante aí nas transformações políticas do Brasil. Com esse contexto todo, também temos que falar da criação da Guarda Nacional, em 1831. Que tem um papel significativo quando se vai pensar nos movimentos de repressão, sobretudo aos crimes que eram cometidos, mas também a repressão e aos combates lá, aos quilombos e todas as revoltas que vão acontecer no Brasil nesse período. Outro ponto importantíssimo, em 1832, a criação do Código de Processo Criminal. E aí, segundo muitos historiadores, esse Código de Processo Criminal aqui, ele vai ter um papel de reforçar o poder das aristocracias agrárias. Esse grupo, então, passa a ter mais poder na época. E então, aqui tem uma imagem do Código, do processo, da criação. E aqui a primeira parte, que vai apresentar aí qual é o papel desse Código para a organização das questões policiais, podemos dizer assim, do Brasil à época. Bom, e ainda nessa conjuntura, é importante a gente pensar no ato adicional de 1834. Guarda isso aí, guarda, guarda, presta atenção. Em 1824, é feita a Constituição outorgada. Então, depois de dez anos, vai ser feito um ato adicional a essa Constituição. Então, ele muda a Constituição de 1824, muda de que maneira? Trazendo conselhos provinciais, que antes eram fixos, agora vão virar assembleias legislativas, com o poder de criar leis, controlar impostos e os gastos locais, bem como nomear funcionários. Vai se extinguir aquele Conselho de Estado, da época de Dom Pedro I, que era uma tese dos exaltados. Lembra? Os exaltados queriam acabar com esse conselho e eles acabam com esse ato adicional. A regência una com a eleição prevista a cada quatro anos. Então, a regência trina vai ser substituída por uma regência una com eleições previstas a cada quatro anos. A divisão dos moderados e progressistas, que são os descentralizadores, e regressistas, que vão aí fazer um movimento contra a autonomia das províncias. Para os exaltados, a autonomia das províncias era uma vitória. Então, veja lá, os exaltados, eles defendiam essa autonomia das províncias. Então, com esse ato adicional, eles saem vitoriosos. E aqui uma curiosidade, mas é muito importante, porque envolve a nossa vida até hoje, é feita a divisão da educação básica, que passa a responsabilidade das assembleias legislativas provinciais. O que isso quer dizer? Educação básica que passa para as funções provinciais. Então, já não está mais na responsabilidade do governo federal, digamos assim, mas dos estados, como é hoje. Então, por exemplo, o ensino fundamental, médio, é de responsabilidade dos estados, dos municípios. Então, a história segue. E aí, no Brasil, a gente vai ter criada a regência una. Lembrando que a regência una é fruta do ato adicional de 1834, que é um ato que vai ser benéfico, apoiado e, sobretudo, de interesse daqueles liberais mais exaltados que criam mudanças de fato políticas. Com essa regência única, em 1835, a conjuntura política em mudanças, dissipação dos restauradores, divisão dos exaltados, governo e insurreições. Isso aqui é muito importante. Quando se dá essa regência única, parte dos exaltados vão aderir ao governo, outra parte não. E essa outra parte que não vai aderir ao governo vai continuar um movimento de insurreições. Bom, teremos eleição para chefe de governo. E aí, no caso, essa primeira eleição é vencida pelo padre Diogo Antônio Feijó, ou mais conhecido como padre Feijó, liberal, moderado e favorável ao ato adicional de 1834, certo? Não pode esquecer disso aí. Feijó, então, ele vai enfrentar uma oposição dos regressistas, ele vai ter uma oposição da maioria dentro da Câmara dos Deputados e ele vai passar por duas grandes rebeliões regenciais, a Cabanagem, que foi lá no Pará, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e também parte dela em Santa Catarina. Esse peso e todo esse contexto de pressão faz com que ele deixe o cargo que vai ser assumido por um regressista. Então, vejam, um movimento de regresso, que é o Pedro de Araújo Lima. E aí ele vai começar um processo de centralização, de recentralização da política do Império. Com isso, em 1840, vai surgir a Lei de Interpretação do Ato Adicional. Vejam, você tem o Ato Adicional, que é uma lei que reinterpreta a Constituição de 1824. E agora você vai ter uma outra lei que vai reinterpretar o ato que tinha reinterpretado a Constituição. Ou seja, vai dar problema isso aí. Vai causar ali uma certa confusão na organização política administrativa. Nesse contexto, explodem várias revoltas, antes, um pouco e algumas nesse processo. E a grande questão aí é que o governo central é contestado por essas revoltas que se deram em diversas províncias. Então, nós temos aqui a Cabanagem, que é no Grão-Pará, a Balaiada, no Maranhão, Malês e Sabinada, que é na Bahia. Sabinada e Balaiada não vai confundir isso. Isso aqui aparece na prova só para ferrar a vida de vocês, tá bom? Guerra dos Farrapos, na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E Rusgas Cuiabanas, aqui na região do Mato Grosso. Vamos ver um pouquinho cada uma delas e depois, claro, você aprofunda aí os seus estudos. As Rusgas Cuiabanas, lá no Mato Grosso, elas se dão no seguinte contexto. Há um domínio de fazendeiros, lá na região, e de comerciantes portugueses. São chamados de picudos. Esses dois grupos vão entrar em conflito. Por quê? Porque esses fazendeiros aí, eles não aceitam, digamos assim, a dominação dos portugueses lá. Então vai surgir um grupo conhecido como os zelosos da independência. O que esses caras queriam? Eles queriam autonomia, queriam espaço na política, não queriam ficar na dependência dos portugueses. Eles tinham ali uma pegada muito antilusitana. Na verdade, eles queriam expulsar os portugueses daquela região. Porque, na visão deles, esses portugueses tomavam o espaço político dos brasileiros. Aí o conselho de governo vai nomear João Poupino Caldas, que é um liberal, vice-presidente da província, mas a área radical não aceita. E aí, no dia 30 de maio de 1834, se dá a grande rebelião. As consequências são de morte, de prisões, e aí guarda isso. Essa primeira aqui, revolta, ela tem um cunho antilusitano. Depois, temos a cabanagem, que acontece no Grão-Pará, de 1835 a 1840. Então aqui, setores vinculados ao Portugal e grandes desigualdades sociais estão presentes nessa região. Uma certa elite local de grandes comerciantes portugueses vivem ali da exploração do trabalho. E aí a população, a maioria de negros, indígenas e mestiços, que são aí basicamente mão de obras escravo ou semi-escravo, que viviam à beira dos rios, dos igarapés, daí nas cabanas, por isso cabanagem, os cabanos, eles vão também ter um sentimento forte contra essa dominação, essa imposição lusitana. Esse movimento vai, então, causar aí um levante dessa população. E nesse movimento, esse grupo vai tomar o palácio do governo. E aí, sobretudo, liderados por irmãos Binagre e o seringueiro Eduardo Angelim, eles mobilizam as camadas marginalizadas, radicalizam o movimento. Só que, né, vai... Eles querem o fim da interferência no Rio de Janeiro, no entanto, esse movimento vai ter dificuldades de conciliação dos grupos, das visões, isso vai enfraquecer, a repressão vai aumentar. Eles conseguem resistir até 1840, mas aí há uma rendição desses grupos. E veja que foi algo tão forte, que são mais de 30 mil pessoas mortas nessa rebelião. Então, a cabanagem aí é algo importante, muito forte na história do Brasil. Então, uma certa elite vai mobilizar essa população mais carente, vai ter todo esse movimento de resistência, no entanto, a pressão é muito forte do governo, e aí a ação dura do governo vai levar 30 mil pessoas à morte. Temos também aqui a Revolta dos Malês. Os Malês, então, lá em Salvador, 1835, ela é organizada por escravos africanos. Esses escravos, a maioria de tradição islâmica e urubá, eram escravos esclarecidos, conhecedores de combates, de batalhas, sabiam muito bem o árabe, porque eles dominavam a língua árabe para ler o Alcorão, que é o livro sagrado da religião islâmica, que é o livro revelado a Malmé, que a paz esteja com ele, pelo anjo Gabriel. E essa galera, então, esses Malês, eles vão fazer um movimento, uma mobilização com cerca de 600 homens. Nem todos eram islâmicos, claro, mas a maioria era de islâmicos, e nem todos os escravos islâmicos participaram desse movimento. Não se sabe bem ao certo qual era o interesse desse levante, que seria no dia 25, mas eles foram traídos por uma escrava liberta, mas ainda assim eles lutaram, resistiram, muitos foram derrotados, houve muita tortura, muitos mortos, e o motivo não é totalmente claro. Então, para alguns, eles queriam exterminar os brancos e católicos, mas não é uma tese confirmada. A tese mais forte é que eles queriam a liberdade, queriam a sua liberdade, enquanto o ser humano, e não ficaram escravos ali nos cativeiros. Muitos vão fugir, e aí vão buscar, nos quilombos, um refúgio. A Sabinada, que acontece em Salvador, o líder é Francisco Sabino, que era um médico, por isso se chama Sabinada, era uma galera que tinha ideais separatistas, e queriam construir uma república baiana, até a maioridade do imperador. A república chegou a ser proclamada, mas durou apenas alguns meses. É uma revolta, então, de caráter urbano, com participação de profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas, servidores públicos, pequenos comerciantes. Esse movimento, então, ele tem um certo avanço, o governador da província foi obrigado a deixar a cidade em função disso, mas os revoltosos sofreram uma violenta repressão que debelou o movimento. Muitos morreram em combate, e os líderes foram executados ou deportados. Bom, temos aqui a balaiada, que não é a Sabinada, cuidado, que isso aqui confunde muito nas provas. A balaiada vai acontecer no Maranhão, entre 1838 e 1841. É uma disputa política entre grupos rivais, e ligando com as questões das dificuldades econômicas da província. E essa disputa que era entre as elites locais vai desembocar numa revolta popular. Não havia uma homogeneidade nesse processo, mas alguns queriam que Dom Pedro assumisse o poder. E aí os temas econômicos eram muito destacados nesse processo, e a busca pela liberdade era constante. A revolta contou com grande participação de escravos fugitivos, e um dos líderes do movimento foi Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era apelidado de balaio, daí balaiada, por causa do Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. No âmbito das elites havia conflitos entre os fazendeiros de gado, liberais, denominados bentivis, e os conservadores da região. As rivalidades se ampliaram, atingindo também as camadas populares. Temos aí na balaiada um nome importante para a história do Brasil, como a gente vai ver aqui, que é Luiz Alves de Lima e Silva. Esse cara seria o futuro Duque de Caxias. Ele vai aparecer em vários momentos na história do Brasil, e vai ter o seu ápice lá na Guerra do Paraguai, que acontece no Segundo Reinado. Nós já estamos aí chegando pertinho dele. Bom, outra revolta importante na história do Brasil é a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Favopilha, que acontece no Rio Grande do Sul, se estende a Santa Catarina, dos anos de 1835 a 1845. Veja que pega, então, um pouco do período regencial e o começo do Segundo Reinado. Essa disputa aqui envolve os estancieiros gaúchos, que eram poderosos proprietários de terra e o governo central. Qual que é a grande questão? Esses estancieiros estavam ali já meio que cansados, saturados, de saco cheio, de pagar altos impostos, e esses altos impostos sobre o charque, que é uma espécie de uma carne lá de sol utilizada, e esse charque se tornava muito caro e favorecia a concorrência dos artigos argentinos e uruguaios. Então, em função disso, esse grupo vai se organizar, vai se colocar contra o governo gaúcho, reivindicando autonomia política, como, por exemplo, escolher o presidente da província lá deles. tem início no dia 20 de setembro de 1835, com trovas comandadas por Bento Gonçalves da Silva, quem já foi ao sul, a Bento Gonçalves, lá tomar um vinho, um suquinho de uva, comer um queijo, deve estar ligado no que eu estou falando aqui, e eles ocupam Porto Alegre e depois o presidente da província. A regência, então, vai nomear outro presidente para a província, que é José Araújo Ribeiro, que vai enfrentar os rebeldes, mas não tem muita força, acaba sendo derrotada também pelos rebeldes. Em 1836, os farrapos sairiam vitoriosos nos campos de batalha em Ceival e proclamam a República Rio-Grandense, ou República de Piratini. Então, veja, eles ganham uma batalha, proclamam a República Rio Grande do Sul. E aí, esse movimento, como eu já disse, vai ganhar força com Garibaldi e sua esposa Anitta Garibaldi, que vão ocupar Santa Catarina, lá eles vão proclamar a República Juliana, talvez, óbvio, porque foi no julho de 1839. Veja que interessante, muitos escravos vão aderir a esse movimento na esperança da libertação, mas isso não vai ocorrer. Com o processo do fim dessas revoltas, os escravos não são libertos, pelo contrário, você vai ter um movimento aí que esse grupo vai sofrer uma derrota na mão do futuro Duque de Caxias, que foi nomeado presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Ele vai derrotar os farrapos, como? Ele vai adotar medidas de empecilhos para o comércio. Isso vai enfraquecer e, além disso, o Luiz Alves de Minicil, o futuro Duque de Caxias, vai usar uma estratégia muito forte em guerras, em disputas, que é o seguinte, pegar as divergências das lideranças, das brigas políticas, dos estancieiros mais moderados, que vão isolar os mais republicanos, os mais radicais, e aí, em 1845, o governo imperial derrota o movimento. Mas, veja, houve todo um acordo de paz com esse grupo, que era um grupo de poder, que tinha dinheiro, então, o governo vai fazer uma mediação de paz, um acordo de paz com esse grupo, com os rebeldes. É óbvio que os escravos que tinham a pretensão de deixar de ser escravos contribuindo com esse movimento, continuam escravos, saem derrotados do processo. Bom, aqui a gente tem uma síntese dessas revoltas, depois a gente coloca aí para você ter essa tela para estudar. Então, cabanagem, elites, sentimentos antilusitanos, os cabanos que eram as camadas populares contra a miséria, balaiada, elites locais, que começam uma revolução popular contra a miséria e opressão, a revolta dos males, os negros islâmicos, então, que buscam a liberdade, a sabinária, que são republicanos, que geram toda uma revolta urbana na região de Salvador. Temos aqui a guerra dos farrapos, que são os estancieiros contra os impostos em defesa da autonomia política. Por fim, as busgas cuiabanas, que são elites lá, os zelosos, em defesa de mais autonomia política e contrários ao poder político de portugueses na região. Então, isso aqui é uma grande síntese dessas revoltas. Fica ligado que isso é muito cobrado. Bom, consequência de tudo isso, se dá o golpe da maioridade em 1840, apoiado por liberais, pelo clube da maioridade, que era liderado por Antônio Carlos de Andrada e Silva. Então, no dia 23 de julho, este menino, que até que eu era menor de idade, ele é declarado, então, maior. E aqui tem a declaração, tem um documento histórico desse processo, lá de 1840. E agora ficam com os desafios, com algumas questões. Mackenzie, do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como? Ah, uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas, que comprometessem a unidade do país, parece que não, porque houve luta. Um período em que as reivindicações populares, como o direito de voto, abolição da escravidão e descentralização política, foram amplamente atendidas, todo mundo foi atendido, será assim ou não? Parece que não, né? Uma transição para o regime republicano, que se instalou no país a partir de 1840, é isso? Claro que não, a república só em 1889. Uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, teve crise, teve revolta, geradas pelas contradições das elites, tem elite ali contraditória, classe média e camadas populares, tá quente, tá quente, vamos ver a próxima. Uma etapa marcada pela estabilidade, tudo tranquilo, suave, de boa, política, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência, parece que não também, então só não sobra letra D, isso aí, vamos para mais uma, Fulvestre, essa é boa, Sabe nada na Bahia, sabe nada na Bahia ou sabe tudo na Bahia? Piadinha infame, né? Desculpa aí, galera, balaiada no Maranhão, farroupilha no Rio Grande do Sul, dá até música isso, pessoal, não vou mandar um rimo, uma rima aqui agora, porque senão vocês vão desligar agora o vídeo que eu estou ligado. Foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado A, por um regime centralizado na figura do imperador, imperador, tinha imperador era regência, impedindo a constituição de partidos políticos e transformações sociais na estrutura agrária, B, pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado, o qual delegou às províncias o encaminhamento da questão servil. Parece que não, né? A briga era justamente às vezes por isso, porque o poder era muito centralizado. C, por mudanças na organização partidária, o que facilitava o federalismo e por transformações na estrutura fundiária de base escravista. Quer dizer, deixou ele ter escravo no Brasil? Acho que não, né? Por uma fase de transição política, decorrente da abdicação de Dom Pedro I, opa, fortemente marcada como surto de industrialização. Começou a indústria no Brasil? Não, isso é só depois. Pela redefinição do poder monárquico e pela formação dos partidos políticos sem que se alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. É isso aí, galera. Letra E, parabéns. Tem mais uma ainda. A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul, inscrita no Pado Nacional de Revolta Provinciais, apresenta um conjunto complexo de condicionamentos específicos. Do ponto de vista econômico, é correto apontar como um desses condicionamentos. Letra A. O incentivo do Governo Central da Economia. Não. Era muito imposto, não tem incentivo. As restrições legais do Governo Central ao ingresso de escravos. Não. Tinha escravos lá, então, eles participaram do movimento. A proibição da livre exportação de trigo e gado sul-rio-grandenses para o Uruguai e a Argentina. Não era essa a questão. A falta de estímulo estatal à nascente indústria gaúcha. Não, não tem nascente indústria gaúcha. A importação do charque platino sem proteção para produção similar gaúcha no mercado interno brasileiro. É isso, né? Então, não há um incentivo, na verdade, à produção ali do sul do Brasil. Alternativa certa letra E. Mais uma. Vamos lá? Por ser herdeiro de menor idade, a medicação de Dom Pedro I em 1831 resultou na formação de governos regenciais que, até 1840, enfrentaram inúmeras dificuldades para manter a integridade territorial do Império. entre as várias rebeliões irrompidas nas províncias, a ocorrida no Maranhão notabilizou-se pela diversidade social dos insurgentes, entre os quais não faltaram escravos a quilombolas. A revolta mencionada denomina-se Balaiada, ou seja, que vai envolver aí toda essa galera na região do Maranhão. certo? Muito bem, agradeço aí e até a próxima. Tchau!